Existiu já de pouco em uma cidade E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na verdade é um grande caminhão Os camados em mim vão gerar E nos fazem mais relógios importados Não sei o que eu ligo Tô combativo e jamais vencido Existiu já de pouco em uma cidade E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na verdade é um grande caminhão Um grande campeão Os camados em mim vão gerar E nos fazem mais relógios importados Não sei o que eu ligo Tô combativo e jamais vencido Existiu já de pouco em uma cidade E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na verdade é um grande campeão Os camados em mim vão gerar E nos fazem mais relógios importados Não sei o que eu ligo Tô combativo e jamais vencido 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 O que é isso?